Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar esta questão assim de uma forma muito direta. Nós temos verificado que há uma falta de efetivos crónica, estrutural, que já o temos dito por várias vezes. Há um aumento de pressão relativamente ao aumento de operações que o Sr. Ministro esteve em visita agora recente em Moçambique. Eu pergunto-lhe que estratégias é que estão em curso para tentar atrair mais ou tentar corrigir este problema, já que com muita pena nossa o quadro de praças não foi aprovado e continuam a pedir mais estudos. Eu já disse isto várias vezes, nós não podemos estudar à de eterno, há um momento em que se tem que tomar decisões. E portanto, depois, entretanto, ontem, fomos confrontados com uma notícia que dizia que, como é que há, e esta é a minha pergunta, como é que há promoções não havendo aumento de despesa. Porque das duas uma, ou estamos perante o milagre da multiplicação dos peixes, ou então trata-se de uma matemática alternativa, em que se soma, soma, soma e não altera o resultado. Portanto, eu recomendava que se estudasse os quadros de Excel, porque se calhar estão só, não devem estar a somar as parcelas todas. Eu estou a ironizar naturalmente, porque é evidente que a resposta que foi dada de que, como só há aumento dos cargos mais dispostos, mais inferiores, e portanto há um aumento, e esse é relativo, ou então as pessoas passam a receber menos. Portanto, gostaria só que esclarecesse para que, mais uma vez, este tipo de situações que têm a ver com as Forças Armadas não venham depois a ser ridicularizadas. Obrigada.